Olá, crianças! Vamos continuar aqui com as continhas desse caderno dessa semana, da semana 3 de novembro, agora na parte da divisão e multiplicação. As duas primeiras continhas de multiplicação. O que é bom para vocês fazerem? A tabuada. Eu vou usar aqui a do 4 e a do 9. Pega um cantinho do caderno, deixa a tabuada pronta, fica mais fácil para vocês, tá legal? Então, vamos lá, começando aqui. 4 vezes 8, conferindo aqui a tabuada, ó, 4 vezes 8, 32, fica o 2, sobe o 3. 6 vezes o 4, né, que é o 4 vezes o 6, 24, com mais 3 que subiu, 27, fica o 7, sobe o 2. 4 vezes 7, 28, com mais 2, 30, fica o 0, sobe o 3. 4 vezes 5, 20, com mais 3, 23. Então, aqui eu tenho 23.072. A próxima vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27, fica o 7, sobe o 2. 9 vezes 8, 72. Fico, mas 2 que subiu, né, 74. Fica o 4, fica o 4, sobe o 7. 9 vezes 7, 63. Com mais 7, 70. 9 vezes 2, 18. Com mais 7, 25. Então, aqui, ó, unidade, dezena, centena, pontinho, 250.479. Vamos para a próxima multiplicação. Agora, eu tenho que multiplicar por um número que tem unidade e dezena. Lembra que a gente depois tem que fazer mais outra continha aqui. Vamos lá? A tabuada aqui do lado. Vou primeiro multiplicar o 2 por todos os de cima. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2. Daí, é 6 vezes 2, 12. Fico, 2, sobe 1. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Fico, 5, sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Fica, 1, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Agora, eu vou multiplicar o 1 por todos eles. Lembrando que eu não começo a colocar a resposta aqui embaixo do último número. Eu começo pelo penúltimo. Agora, eu vou multiplicar o 1 vezes 2, o 1 vezes todos os de cima. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. O que eu vou fazer agora? Somar isso tudo. 4 mais nada, 4. 2 mais 2, 4. 6 mais 5, 11. Fica 1, sobe 1. 7 mais 1, com mais 1. 9. 7 mais 5, 12. Fico, 2, sobe 1. 3 mais 1, 4. Então, aqui eu tenho 429, 144. Vamos para a próxima. Vezes 23. Primeiro, o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Fica o 4, vai o 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. Agora, eu vou multiplicar o 2 por todos os de cima. 2 vezes 3, 6. Lembrando que aqui o último fica sem nada. Eu começo pelo penúltimo. 2 vezes 8, 16. Subiu 1. Agora, tá em azul, tá? O de vermelho esquece, porque foi da primeira conta. Tá? 2 vezes... Onde que eu tava? 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. A gente soma tudo normalmente. 9 mais nada, 9. 4 mais 6, 10. 6 mais 5, com mais 1, 12. 5 mais 3, com mais 1, 9. 3 mais nada, 3. 9 mais 1, 10. Agora, aqui, ó. O número desse numeral... O nome desse numeral. Unidade, dezena, centena. Simples. Unidade, dezena, centena de milhar. Entrei nos milhões. 1.039.209 unidades. Ok? Vamos continuar aqui no próximo vídeo com as divisões. Faltam 4 divisões ainda nesse caderno.